Fala galera! Galera, é o seguinte, eu cheguei aqui com esse vídeo, eu não sei nem se tá tocando a musiquinha, deixa eu ver aqui se tá tocando a musiquinha, se tá tocando a música. Tá, tá tocando a música, vamos lá então. Eu estou chegando aqui, esse é o meu canal, você já conhece o canal do Dr. Gore, que nesse momento marca 1.203 inscritos, mas é menos do que isso, eu não sei porque tem essa diferença, mas enfim. Eu fiz um teste aqui, alguns testes pra depois, futuramente, vamos fazer indicações de canais aqui no canal do Dr. Gore, eu estou apenas definindo o dia e o horário, vai ser tipo uma vez por semana, ok? Então vamos lá. Na medida do possível, quando o tempo for maior, a gente faz em mais dias da semana e em mais vezes. Mas, esse é o meu canal e eu queria mostrar também pra vocês a minha página no Facebook. A minha página no Facebook, que tem apenas... Cadê? Onde tá? Aqui. 69 curtidas, é alguma coisa. Eu posto também vídeos diretamente na página, chamando para o Facebook e tem outras cocitas mais, que eu sempre posto meus vídeos lá. Tem também aqui, eu postei um vídeo do TaGenialPT, que é o vídeo do TaGenialPT. Tem um vídeo aqui, meu blog entre palavras e creme, que é da Ariana Barbosa lá de Portugal, ok? Temos aqui também o meu Twitter, pra se vocês quiserem me seguir no Twitter, fiquem à vontade. Arroba Dr. Underline Gore. Este sou eu, Dr. Gore. Aqui é um negócio que eu fiz aqui, mas tinha que pagar e ficou com essa marca d'água aí. E esse daqui, o que é isso aqui? Ah, esse daqui é o meu canal. Ah, não, tá. Aqui. Aqui é o meu blog pra vocês. O blog do Dr. Gore, que eu mostrei ontem. Inclusive, deixa eu pôr pra tocar e já tirar. Ah, não vai tocar, vai tocar. Deixa eu tirar. Tira a musiquinha. Aqui, ó. Nesse lugar aqui tem noite 87, todos os dias ainda não mudei. Não é as 20 horas, é as 19 horas, tá? E aqui também tem bastante coisas que eu vou postar, vídeos legais que vocês postarem no YouTube pra compartilhar aqui. Mas o nosso caso aqui hoje, eu quero dar uma dica pra vocês. Vamos aqui nas minhas notificações. Vamos ver quem temos aqui. Temos o Adrisson Nascimento, Tio Games, Nicolas Clash, canal Variedades e Receitas. Inclusive, ele está ao vivo agora. Cris Oliveira. Deixa eu pegar aqui. Não. Está ao vivo. Ariana Barbosa também. Eu preciso pegar um canal aqui. Cadê? Eu tinha visto aqui o Marcos Baum. Não, o Cris Bell também não. Tem que ser um canal que posta coisas regularmente. Mas na medida... Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que tem aqui no... Dá pra você usar no Chrome. Nossa, cadê? Vamos pegar aqui o Jair Oliveira. Ele é ao vivo, não. Vamos pegar aqui o Jair Oliveira, vai. Não podemos rodar o vídeo dele. Mas apareceu aqui do lado o que eu quero mostrar pra vocês. Aqui do lado direito da tela tem este... Essa extensão do Chrome aqui, ó. Chama VideoIQ, Vision for YouTube. Tá? Você... Vocês aí não têm? Eu sempre falei da descrição. Falei das palavras-chave. De muitas outras coisas que vocês não fazem. E isso não ajuda o seu vídeo. Embora que eu faça nos meus, não ajuda muito. Mas eu, pelo menos, eu faço o que eles querem. Que nem aqui, ó. A pontuação no VideoIQ do vídeo do nosso querido Jair Oliveira é 11.7. Ele já teve 15 visualizações. A duração do vídeo tem 48 segundos. Aqui marca quanto... Peraí. Taxa de engajamento. Né? Tá verdinha. Aqui 100% no YouTube. Deixa eu ver aqui, ó. Razão de curtidas. 11 likes. 5 comentários. E nenhum... Não gostei. Nenhum dislike. Ele não compartilhou no Facebook. Aqui tem algumas outras coisas. Aqui marca 129 seguidores do Instagram. Marca até o Instagram dele. A pontuação do... Do vídeo dele. Porque aqui que eu vejo pra vocês. Que eu falo pra vocês, galera. Tá vendo aqui? Não sei se vai aparecer. Agora que é pra aparecer o negócio não aparece. Eu vou tentar marcar aqui pra vocês. Tá vendo esse cantinho aqui, ó? Então, isso daqui, ó. Ó. Pelo... Pela extensão. Tá falando que o título dele. Tá legal. Que as tags estão legais. Que a descrição tá legal. Mas ele não colocou nenhum cartão durante o vídeo. Aquela bolinha que aparece aqui em cima. E mais aqui. Telas finais também ele não colocou. Ele não compartilhou no Facebook. Ele não compartilhou no Twitter. Ele deixou público. Também tá verdinho aqui. Ele não fixou nenhum comentário. E... Não adicionou nenhum coração no comentário, tá? Quando vem aqui, a pessoa embaixo curte o comentário. Clica naquele coraçãozinho e deixa algum fixado. Nove visualizações totais. Dezoito visualizações médias diárias. É a média do canal dele. Ele é do Brasil. Esse... Ele teve 565 visualizações nos últimos 30 dias. Então, ele teve uma subida aqui de 8%, tá? Ele tem 1.071 inscritos. 0.2 inscrições médias diárias. Esse 7 aqui. 7 inscrições nos últimos dias. Ele teve menos 12% em relação ao período anterior. Esse número aqui tá escondidinho. O negócio não dá pra mim saber. Pra falar pra vocês o que que é. E aqui temos as palavras-chave que ele usou para esse vídeo. Aqui são... Aqui embaixo... Deixa eu ver se eu clicar aqui. Isso vai mostrar pra vocês. Aqui são as palavras-chave do canal, ó. Pulo Games e... W Boss Advanced Warfire. Youtubers Gameplay Xbox One. Code WW2. É... Nesse caso aqui, eu acho que ele tinha que colocar palavras-chave. Que remeta o que voltasse pro canal dele, né? Aqui não tem nenhum momento. Tem o nome dele. Não tá escrito J.R. Oliveira. Não tá escrito outras coisas. Aqui ele colocou as palavras-chave desse vídeo em especial, tá? Tem um link aqui. Mestre das Armas. Aqui tá legal as coisas, né? Então, pra você que ainda não conhece. Eu, se eu fosse você. Eu instalaria no seu Google Chrome o Vídeo IQ. Que dá aqui uma visão muito legal do seu canal. Tá vendo aqui? Aí, mas essas letrinhas também. Aí, caramba. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo? Horas assistidas nos últimos 12 meses. 1.600 horas. Aí, aqui, depois dá uma outra relação de vários números. Aí, se você clicar aqui no... Tem um lugar que você clica aqui. Que você vai lá no site do Vídeo IQ. Eu não vou clicar agora. Eu vou mostrar pra vocês o... Cadê aqui? Tem como eu ir lá e não sair daqui? Eu não quero mostrar a página aqui pra vocês. Tem que ficar coisado. Ah, vamos lá. Vai. Chrome Web Store. Chrome Web Store. Vamos na Chrome Web Store e mostrar pra vocês qual é a extensão pra você instalar no seu... No seu Chrome. Cadê? Aqui é o Vídeo IQ. É essa primeira aqui, ó. Com essa tela preta, tá? É que eu já tenho instalado aqui. Eu vou só clicar aqui pra mostrar pra vocês. Vídeo IQ. É confiável por mais de 400 mil pessoas. É, um monte de download, essas coisas. Então, vocês adicionam isso daqui. E quando você for postar o seu vídeo, que nem eu vou lá no meu canal e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Que esse vídeo já tá ficando grande. Mas eu acho que isso daqui é de grande valia para vocês. Ele vai abrir aqui, né? Que ele tem umas ajudinhas aqui que eu nunca uso, né? Vem aqui no Gerenciador de Vídeos. Aí você vai ver o que eu estou querendo dizer pra vocês. Aqui, ó. Aqui estão os meus vídeos. Vou pegar aqui esse daqui, vai, o do Pênalti. Você clica em editar. Quando você for postar o seu vídeo, ele vai te ajudar nessa situação. Deixa eu mudar aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem o negócio que eu quero dizer. Tá vendo aqui? Ele mostra, ó. Ô louco, eu não coloquei nenhum cartão nesse vídeo? Tá bom, vai. Eu não coloquei cartão, nenhuma tela final. Não coloquei... Ah, mas que esse vídeo aqui... Não, esse daqui é grande. Tá. Eu só adicionei a playlist e tornei público. Mas você pode adicionar cartão, tela final, legendas. A monetização eu não tenho mesmo. Adicionar a playlist, tornar público. Compartilhar no Twitter, compartilhar no Facebook com ao menos uma curtida e responder um comentário recente, tá? E aqui ele te dá um número de... Aqui, ó. Contagem de tags eu fui bem. No volume de tags nem tanto. Palavra-chave no título bem. Aqui é a palavra-chave na descrição. Esse daqui é a palavra-chave no... Triplicadas. E aqui é o seguinte. Ele te mostra. 500 palavras-chave, tá? Então, você usa aqui. Eu fui até 479. Inclusive, eu tenho que arrumar esse vídeo. Aqui em cima, ele te mostra. Você tem um total de 5 mil caracteres, tá? Eu tenho que editar esse vídeo aqui. Ele não está legal. E aqui a minha pontuação é 45 de 100, tá? 45 de 100 é uma pontuação até boa. E na lista, eu já marquei em 3 coisas de um total de 9. E depois, se você clicar nesse... Não sei se está mostrando para vocês aí. Vai ficar coisinha. Porque o meu mouse não aparece. Nesse clips, você copia essas palavras-chave. Aí você deixa as que são do seu canal para ficarem a todo momento. Ok? Então, aqui eu coloco cartão. Depois eu coloco a tela final. Deixa eu achar um vídeo que eu fiz tudo aqui para vocês verem. Que estão tudo verdinho. Que o negócio está legal. Deixa eu ver qual que eu fiz, hein? Ai, vamos ver isso daqui, vai. Qual o motivo da sua felicidade? Qual o motivo da sua felicidade? Aí, galera. Esse daqui já foi legal. Já está melhor. Nem tanto. É. Ó. Eu pus o cartão. Eu pus a tela final. Eu coloquei a legenda. Eu adicionei a playlist. Eu tornei público. Eu compartilhei no Twitter, sim. Mas não sei porque ele não está falando aqui. Compartilhei no Facebook também. Ele não marcou. E responda um comentário recente. Então, da lista de 9, eu tenho 6. Aqui eu tenho 45 de 100. Então, eu fui bem. Aqui, 498. Para lá, é. Nas tags aqui, ó. De 500 caracteres, ok? Então, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês usem o VIDEIQ for YouTube Vision. É que ele vai te ajudar muito aqui no YouTube. Obrigado pela presença. E uma outra hora, a gente volta com mais uma dica para vocês. Aqui no canal do Doutor Gari. E eu fui.